Bale-bum Me dê um beijo e eu te abro a minha vida como carta sobre a mesa Linda, saiba que você chegou aqui pra iluminar meu samba Meio forte, meio sem querer, abusou da sorte e me deixou de pé na bamba Já tá claro, vejo o dia amanhecer, mas a esperança não morreu ainda Não me canso, quero te querer, gata brasileira linda, muito mais que linda Eu quero ouvir o grito da galera, vem comigo que vai ser legal Eu quero ouvir o grito da galera, da gata brasileira patrimônio federal Eu quero ouvir o grito da galera, vem comigo que vai ser legal Eu quero ouvir o grito da galera, da gata brasileira patrimônio federal É muito brilho pra pessoa só E a sua imagem tem o significado da beleza Não quero todo mundo rir no movimento É levando o pensamento pra manter a chama acesa Já tô completamente feitiçado por essa mulher É um objeto de cobiça, todo mundo quer Uma maravilha como essa ninguém nunca viu É a cata brasileira, patrimônio do Brasil E ainda saiba que você Chegou aqui pra iluminar meu samba Veio forte, meio sem querer Abusou da sorte e me deixou de perna bamba Já tá claro, vejo o dia amanhecer Mas a esperança não morreu ainda Não me canso, quero te querer Gata brasileira linda, muito mais que linda Eu quero ouvir o grito da galera Vem comigo que vai ser legal Eu quero ouvir o grito da galera Da gata brasileira, patrimônio federal Eu quero ouvir o grito da galera Vem comigo que vai ser legal Vem comigo que vai ser legal Eu quero ouvir o grito da galera A gata brasileira, patrimônio federal Vem comigo que vai ser legal 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri